Olá, meu nome é Eberson, sou associado há um ano, vim por indicação de uma amiga e hoje meu relacionamento com a cooperativa é excelente. Tive a oportunidade de adquirir o seguro e ser sorteado e agradeço muito por fazer parte desse equipe. Para nós é uma satisfação muito grande participar desse momento no Cicred, na nossa cooperativa, que é o momento de materialização do nosso seguro de vida. Também quero agradecer o nosso associado, o Eberson, por acreditar, por confiar no Cicred, confiar na nossa cooperativa e trazer a sua movimentação financeira para nós, acreditar na nossa cooperativa, na nossa credibilidade que a gente traz para as comunidades onde estamos inseridos e contratar o seguro de vida conosco e ser agraciado nesse momento com o sorteio, com o prêmio em vida. Agradecer também as nossas colegas, as nossas colaboradoras, a Luciana e a Luma, que no momento de abertura da conta desse nosso novo associado, elas conseguiram entender a necessidade dele e ofertar o produto certo, na hora certa e é uma alegria muito grande a gente participar desse momento. Agradecer também a nossa cooperativa por nos proporcionar estarmos à disposição no dia-a-dia junto ao nosso associado e entregando esse prêmio para ele em vida. E além disso, ele ainda continua com todas as demais coberturas que um seguro de vida proporciona para o nosso associado. Mais uma vez, muito obrigado. É uma satisfação estarmos aqui na agência Parque Industrial do Cicred, da cooperativa Vejam Centro, onde mais um felizardo, um associado, foi sorteado no seguro de vida Icatu, parceria-se crente. Essa parceria de 23 anos já contabiliza 60 milhões de sorteio em valores de reais. Mais de 1.800 associados foram sorteados nesses 21 anos de sorteio. O seguro de vida, hoje em dia, ele não é somente para aquela velha máxima que nós tínhamos, como somente no caso da morte. Nós temos muitas coberturas que trazem os benefícios em vida, como doenças graves, despesa médica hospitalar, despesa diária por incapacidade temporária. Então, é um produto que cada vez mais contempla a proteção do associado em vida.